Bem quadradinho ali, ó Deixa eu ter que colocar umas madeiras ali Que máquina pesada, hein? Rapaz Rapaz, tivemos que tirar ferro, né, Chico? Fala, galera Eu sou o Gilmar Teixano Ó, nininhozinho Ó, tem um caminhão aqui, ó Com a mesma prática, igualzinha a minha Com a mesma carga Que eu fiz na semana passada Atrasada, aquela carga que eu Autona, lonada Vou mostrar pra vocês O cara que tá do meu lado Ele tá com a lona curta, coitado E ele não consegue tampar a carga A lona já caiu Aí ele tá parado aqui atrás de comprar uma lona Pra lonar a carga dele Vou mostrar pra vocês, pera aí Tá vendo? Ela não tem o flap E não pode andar assim, né? Ele tava falando Aí Como é que ele amarrou aqui, ó Uma corrente aqui Uma corrente de lá Quatro correntes Essas correntes são pra 20 mil libras Essas correntes dele Aí, ó É quase, quase, quase igual o meu Muda pouca coisa Eu não tô vendo Motor Ele não tem motor, ué Cadê o motor desse aqui pra desengatar? Será que é hidráulico? Ah, rapaz Esse aqui é na mão Que é baixa Ó, ele tirou Ele tinha aqui também, não? Parece que tem uma Tinha uma cabeça aqui, ó Tá vendo? Igual o meu lá Cara, não tem motor aqui, não Se não tem motor, né? Deve ser dos pinos aí na mão Tá vendo? Nas travas Não sei, eu nunca trabalhei Com esse tipo de equipamento aqui Então é isso aí, pessoal Acabei de Receber aqui O que a gente vai carregar A gente vai carregar uma Uma máquina Uma máquina, uma fogo livre Mas é grandona Grandona O menino já me mandou ali O jeito da posição que é pra carregar, né? Vou descer pra lá Agora a gente tá 2 horas e 40 minutos Lá do Porto Pra carregar amanhã É lá pertinho Tem um shock stop lá, né? Um TA Vou pra lá E amanhã a gente vai carregar Essa máquina É uma Focleaf Mas é daquelas grandona, né? Tem uma concha assim, parece Espero que ele me mandou A foto ali dela Ele me mandou, né? A posição que ele falou Pra vir carregar Pra deixar um espaço na frente Bastante espaço na frente Não sei se vai conseguir Pegar alguma outra coisa Pequena, né? Pode ser Pode ser uma viagem longa E aí a gente consegue Pegar uma outra coisa Pra colocar na frente Ele falou Tenta deixar todo esse espaço Aqui na frente E manda ela pra trás A concha, né? As conchas dela Colocam lá em cima Na terceira roda Assim, mais ou menos Pelo que ele me falou Bicho, ela assim Desse estilo Entendeu? Acabei de bater uma boia Aqui no Golden Corral O Golden Corral Dá doido Já que tá estufado Então tá Eu vou Vou carregar amanhã Já chegou aqui O Red Confirmation Eu vou pra Califórnia Eu vou pra Trace Trace Califórnia Pé de Sacramento Stacton Beleza Uma carga Que parece Que ela vai ter de boa Tava lendo ali O Red Confirmation Ela dá 25, né? 25 de pés Vai 8 Ou seja Vai 8 Tá? Não é o Versailles E ela é 10 10 alguma coisa De alto, né? Então parece que Passa a sua carga de boa A carga que não vai Não vai precisar de permisso Pelo que eu vi ali Pelo que eu tava lendo Eu vou mentir, né? E se tudo Der certo Não vai precisar de permisso Nem nada É só viajar Beleza? É bom que dá pra rodar Sábado Domingo Né? Doido, hein? Doidão, hein? É isso que eu sempre falo O pessoal que usa muito aqui Corre muito pesado Aqui não dá pra fazer média É muito engarrafamento É muito engarrafamento E vai desse jeito aqui Até Nova York Lá Até em Boston Vai subir desse jeito aí Aqui ele vai e para Vai e para E olha que é 2 horas da tarde Rapaz 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 O negócio tá feio Parece que a máquina Que eu vou pegar Ah, é estilo aquela ali Só que aquela ali É o mínimo guindaste Tá vendo ali? Aquela amarela lá Parece que é alguma coisa Parece aquela ali É de roda Assim, né? De pneu, né? Quatro pneus Eu tava olhando aqui Eu fui no Google Fazer uma pesquisa O que era a máquina Parece muito aquilo ali Amanhã nós sabe Tá vendo ali? Amanhã nós sabe É, parece muito Velho Aquilo ali, ó Vou mostrar pra vocês Tá vendo ali? Parece com aquilo ali Será que é? Será que é? Você tá doido, velho Aí, aí Não tem lugar Nem de encostar Pra esperar Ah, tem George Washington Memorial Park Não Trucks Não entra caminhão Tá vendo a minha placa Falando George Washington Ó o avião Não vai descer Não, no aeroporto Rapaz É parecendo Los Angeles Isso aqui, ó Parecido com Los Angeles Tem que ter muita paciência, hein? Realmente Parei aqui Que não dá, cara Não tem como rodar Se não Tem uma primeira parada aí Rapaz Tá marcando Trinta e sete milhas Tá marcando Duas horas e meia Falei, não Vou ficar aqui Acho esse lugar aqui, ó Falei, eu vou ficar aqui Aí depois nós vai Porque a noite termina, né? Dia noite termina Isso aí É só um horário mesmo De fluxo, né? Nossa Não tem base Não, cara Isso aí é longo Como é que roda? Como é que roda? Falei, não Vou parar E depois a gente vai Nossa Se tivesse olhado Isso não tinha saído Lá de onde eu tava Tinha ficado lá E saído amanhã cedo Saía às Quatro e meia da manhã Chegaria às seis da manhã Chegaria lá no lugar Lá onde eu tava indo Tá bom Ô homem é cremão Tá mais aí, ó Parou um ali atrás Um carro ali atrás também Falei, rapaz Não vou encarar não O cara parado lá atrás, não Começou a melhorar um pouquinho Um pouquinho, um pouquinho Daqui a pouco vamos descer Mais uma meia hora aí, ó Tá começando a melhorar Tá vendo? Começando a melhorar Daqui a pouco vai descer Segura, meu amigo Ó, tem mais dois carros Lá atrás parado também Tá doido É, deu uma melhoradinha Bem pouquinho, mas deu Isso aí Tudo certo Tudo certo É, hoje nós entramos De boa Registradinho, né Gilman Teixano Tá bem Agora eu tenho que ir buscar aqui, ó Uma Doca 502 Olha isso Olha isso 502 Será onde é que vai tá, hein? Será que é isso aí? Ainda não, Gilman Teixano Calma, calma Vai chegar o dia De você pegar isso aí, viu? 502 Aqui é 97 Aqui é 97 Olha os carros aí, mano Volvo A Volvo A Volvo Eu sinto Olha o meu cinto 502 Que que é isso aqui? A John Deere A John Deere John Deere John Deere Que desmaquinazinha, hein? Que desmaquinazinha, hein? Carro demais Carro no mundo Aqui Tá doido A Ons aí, ó Mas é delivery Olha o cachotão aí, ó Olha o cachotão aí, ó Fazer um check-in ali, ó Depois que entra Capapelada Esse é o building 502B Uma das aquelas máquinas Que deve tá ali, ó Um monte ali Tá doido Muita maquininha, hein? Pegar uma maquininha dessa aí, doida, hein? Sei doida, hein? Essas aqui carrega no step-back Na prancha Essas máquinas aqui, ó Mas o que eu vou levar É daqueles ali, ó Parece Pela foto que eu tava vendo É dessas aí, ó Aí eu tenho uma Montando uma aí, ó Uma catepila Chegou desmontada É, deve transportar sim já, né? Desmontada Já monta no local Olha o mapa Onde é que eu tenho que ir Aí dentro Lá pro fundo Buscar a máquina Carregar Vim aqui Pegar o papel Voltar lá Amarrar a máquina Não pode fazer tudo lá E vir pra cá, não Por exemplo, lá Subir a máquina Achar a máquina lá Subir a máquina Amarrar essa máquina agora, né? Vamos amarrar Essa máquina De uma deixando Você tá doido? Você vai carregar sozinho Sem ninguém, né? Tem que ter atenção nessa hora Pra não pegar uma máquina errada Meus amigos Essa é a máquina O cara traz até aqui Agora daqui pra frente Meu amigo É o Gilmar Teixano Ele já me ensinou ali Mais ou menos Como é que funcionam Os botões Essa é a máquina Que eu vou levar Tá vendo? Tudo certo O número, né? Tá aí Tá aí Então essa aí É a maquininha Que nós vamos levar, ó Beleza? Desconectadinho Aqui só o cavalinho Agora, meu amigo Vamos dar uma volta Nessa máquina Vamos subir ela Subir ela em cima Rapaz De que será que é isso, hein? Pra que serve Esse tipo de máquina, será? Agora é eu E você Você e eu Ahn Zerada Vamos subir aqui O rapaz que tá em alto Ô louco Nossa Mãe do céu Ahn Já tava aqui dentro Quebrou a treja Matejano Oxi Não fecha não, hein? Ahn Ahn Botões pra tudo Enquanto é lado Onde é que desliga Isso aqui Onde é que liga Onde é que desliga Será? Ó Tem até câmera aí Uau Cê tá doido Cê tá doido Vamos começar a mexer aqui Pra nós ver Ó Já Ops Down Não 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 quero isso Retinho Rapaz do céu Vamos ver Vamos ver o que nós arrumamos com essa máquina aqui Agora nós vai Não vai não Gilman Teixão Bem quadradinho ali Deixa eu ter que colocar umas madeiras ali Vamos lá Vamos lá Ir E E... 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 Vou descer lá... Mostra que tem duas portas... Ui... Vê do outro lado ali como ele tá ficando... Ó não... Isso é pra lá, tá vendo? Voltar de ré um pouquinho... Tá vendo? Vai dar certinho em cima da prancha aí, ó... Isso aí não é que ele coloca a madeira não, vai subir... Aí já tá, né? Agora é só... Amarrar... Tá vendo aqui os buracos? Pra cá... X... Um X aí... Aqui é a mesma coisa... Ó o buraco aí... Amarrar aqui... Amarrar pra lá... Ou pode fazer um X também se quiser... Pode trazer até aqui, ó... Por cima aqui, tá vendo? Ou de lá... Aqui... Entendeu? Aqui, ó... Não pode pegar nessas mangueiras... Então o que que eu fiz aqui? Eu sentei... Eu tirei a prancha, né? A... Pra subir carro... Ou... O caminhonete... Ou trator, né? Que às vezes pega na ponta, né? Eu tirei ali... Coloquei aqui em cima... Né? E aí eu sentei ela... Nessa parte aqui, ó... Em cima da madeira... Entendeu? Agora aqui eu devo colocar um... Um strap por aqui afora... E... Já era... É isso aí, ó... Agora pronto... Eu coloquei mais... Quatro correntes mais... Quatro correntes mais, ó... Tá vendo aí, ó... E quatro na frente... Oito correntes total... Nove com aquela uma... Aquela uma não conta, né? Aquela só... Tá vendo aí? Corrente com corrente não pode... Então eu meti papel aqui, né? Pra não pegar corrente com corrente... Agora eu vou só olhar a altura porque... Só pra não perder o costume também, né? Porque a altura tá de boa... Já dá pra ver... Tá vendo? Eu tenho doze aqui no cavalinho... Eu tô mais ou menos na mesma pegada... As outras cargas que eu tenho rodado aí... Com treze e nove... Essa carga tá baixa... Tá boa pra andar... Beleza? Então é isso aí, pessoal... Eu vou ali... Pegar os papéis... E começar a rodar, né? Eu quero viajar, hein? É isso aí, ó... Agora pronto... Eu coloquei mais... Quatro correntes mais... Quatro correntes mais, ó... Tá vendo aí, ó... E quatro na frente... Oito correntes total... Nove com aquela uma... Aquela uma não conta, né? Aquela só... Tá vendo aí? Corrente com corrente não pode... Então eu meti papel aqui, né? Pra não pegar corrente com corrente... Agora eu vou só olhar a altura porque... Só pra não perder o costume também, né? Porque a altura tá de boa... Já dá pra ver... Tá vendo? Eu tenho doze aqui no cavalinho... Eu tô mais ou menos na mesma pegada... As outras cargas que eu tenho rodado aí... Com treze e nove... Essa carga tá baixa... Tá boa pra andar... Beleza? Então é isso aí, pessoal... Eu vou ali... Pegar os papéis... E começar a rodar, né? Só fazer a medida aqui agora... Ficou bonita, né, rapaz? Ficou bonita? Ficou bonita? Deixa nos comentários aí, pessoal... Se inscreve no canal aí, ó... Que agora, meu amigo... Eu quero viajar, hein? Agora eu quero viajar... Só maquinário bruto, hein? Pra você aí que gosta do canal do Gil Matejano... Olha isso aí... Pra você aí que gosta do canal do Gil Matejano... Maquinário diferenciado... Máquinas... Tratores... Essas pegadas aí, ó... Pra vocês... Então, pra você não perder o conteúdo... Olha o cegonhinho lá carregando, tá vendo? O lote de cegonha... Pra você não perder o costume aí, ó... Não perder os vídeos... Se inscreve no canal... Se inscreve no canal... Dois vídeos a um por semana... Beleza? Esse vídeo aqui... Que a gente está gravando agora... Eu vou mostrar... O descarregamento vai ser num outro vídeo... Pra você não perder o descarregamento... Será que é eu... Que vou descarregar? Será? Pra isso você vai ter que assistir o próximo vídeo... Né? Eu vou gravar um pouco agora mais aqui nas estradas... Mostrar um pouco das estradas pra vocês... E o descarregamento... Vai ser um outro vídeo, né? Esse vídeo aqui vai sair numa... Hoje é quê? Vai ser num domingo... Domingão pra vocês... O resto do vídeo, né? Que é o descarregamento dessa carga... Lá na Califórnia... Vai sair na quarta-feira... A parte mais alta da máquina... a gente está com 12,14 12,4 12,4 muito, muito bom, cara muito bom você está doido aí agora, meu amigo eu quero é viajar a parte mais alta da altura da cabina o caminhão já veio que esse caminhão tem um teto baixo, né ou seja a gente está top, top, top para viajar aí, ó eu medi a parte mais alta ali, ó aquela ponta aquela ponta ali, né aqui é um pouquinho mais baixo até da altura da cabina que esse caminhão já é uma cabina baixa, né está vendo eu posso até mudar o meu GPS agora vou dar mais alta porque eu estou com no GPS do caminhão eu estou com 13,9 que é a carga a última carga que eu vim né só para tomar cuidado nas pontes então a gente usa o GPS né coloca no GPS a altura certinho então eu vou até diminuir ali que aí é bom dar umas ruta a rota é até um pouco mais curta, né quando você é mais milha é mais alto, né costuma dar umas umas saídas para cá e para lá né, por causa de ponte o GPS beleza então é isso aí, pessoal vou viajar agora vou pesar tem um T.A. ali dá quatro minutos daqui eu vou lá no T.A. e agora, meu amigo trabalhar só semana que vem agora a gente só vai dirigir só vai dirigir trabalhar que eu falo que é desamarrar as cargas, né a gente vai dirigir, né que é trabalhar também é trabalhar mas agora aqui mexer com corrente com esses trens só semana que vem que na verdade está marcado para quarta-feira hoje é sexta nove horas da manhã é de boa uma viajinha de boa de boa, de boa devo chegar lá uma segunda-feira à tarde vou tentar descarregar na segunda vou na terça, né vou ligar lá se vocês falarem que não beleza e aí eu vou aproveitar e vou gravar um vídeo de um top para vocês na estrada aí as estradas o rest area o stroke stop beleza então vai ter um videão interessante um videão bacana aí dois vídeos nessa carga beleza carregando um descarregando o outro beleza então não perde nada Gilmar Teixano direto hoje nós estamos aqui em Maryland no porto de Maryland beleza um abraço estamos juntos vou pegar o documento da carga para sair doido será? olha aí olha o coronado aí olha o coronado aí rapaz mas tem um monte de gente ali no check-in que vocês não tem noção a filha está até ali perto dessa carreta aí você está doido olha esse fez um X também legal o X dele lá em cima para baixo top opa ele mova os os eixos dele está vendo? cubata olha o outro alô boy lá vai carregar o front line papel usado na mão o pessoal do não mostrei não o pessoal que não tem o twitch card tem que pagar ali o pessoal para andar com ele igual eu estava falando com vocês está vendo ali está vendo ali o pessoal do carro pequeno com esse cara do caminhão aqui ele está fazendo o pagamento o caminhão está ali agora é só sair entregar esse papel lá no portão de saída e sair doido ele está doido olha o o conastogo aí olha step back acaba aí está pesando vamos lá estamos aí pesar eu vou pesar seis eixo depois eu vou pesar sete eixo para ver o que que dá vamos sair doido aí essa aí é 95 aquela mão que eu estava parado ontem a noite esperando baixar o tráfego essa aí em cima aí 95 olha ele tem as rampas esse cara aí está vendo aí debaixo da oversight essas rampas isso é bom hein está pesando já já vazou já vazou agora é nós olha aí está caindo ou não está e é o quadrado olha isso rapaz está caindo você está maluco olha aí vou dar um zoom ali para você ver rapaz está caindo a carga do cabo aí moço olha uma maquininha então é isso aí pessoal já pesamos ali estamos bem pesados estamos com 106 mil libras total que máquina pesada hein rapaz rapaz tivemos que tirar a perna rapaz overweight está muito pesado então é isso aí vou pegar um café ali para nós sair doidos entendeu o permit já pediu para mim sair aqui pegar 95 descer lá embaixo para pegar 695 para fazer o balão não posso ir para cá o GPS manda para cá e eu não posso eu tenho que ir para cá para cá para o norte pegar a 695 para dar o balão é isso aí eu já estive olhando o permit ali o permit então é isso aí pessoal eu vou pegar um café aqui eu vou sair doido beleza então vocês vão ver no próximo vídeo paisagem no próximo vídeo descarregamento paisagem beleza um abraço tamo junto eu sou Gilmar Testano tchau 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 tchau